Olá pessoas lendas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia, hoje é dia de vídeo aqui no canal e hoje, mais uma vez, uma receita. Hoje é dia de receita. E então o que é que eu trago para vocês? Pois é, eu hoje trago os restos para vocês. O que é que eu costumo fazer então com os restos cá de casa? Então eu tenho uma massinha tricolor ali e tenho um molho de tomate que tem já carne picada, chamam-lhe o bolo, o molho bolonhesa, desta vez por acaso é este, esta é a salsa de tomate com champignon e vou misturar, como também tenho sopa e tinha aqui um restinho de arroz. E então o que é que eu decidi fazer com este arroz? Fazer uns bolinhos de arroz e o que é que eu adicionei? Vamos lá ver o que é que eu adicionei. Pois é, pessoas lindas, a mistura já está feita. Eu não estava com a intenção de gravar, mas acabei por gravar. Então temos aí duas, três chávenas de arroz cozido, de cenoura. Adicionei queijo, queijo, queijo ralado, salsa, fermento, maizena, farinha, leite e fiz esta mistura. É, está grosseira, que é para então ir a fritar. Já vos mostro então o resto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E pronto, acaba por servir para alguma coisa. Às vezes temos ali certos restinhos no frigorífico que não damos nada por eles, mas acabamos por fazer outras coisas. E neste caso, eu às vezes faço, quando me sobra arroz, faço estes bolinhos de arroz para acompanhar uma sopa, para um petisco e assim, pronto. É isso. Por isso, fica a receita de hoje. Já vos mostro então como é que ficam no final. Eu no blog de informações vou deixar as quantidades que usei para vocês, se quiserem fazer, fazerem também. Pessoas lindas de estar. Tenho o queijinho derretido. Espetáculo. Então, experimentem a fazer, depois digam o que é que acham. O gosto agora bem, bem bom. Amém. Amém.